Aleluia, quero saudar a todos com a paz do Senhor É um motivo de muita alegria, mais um culto do circo de oração, Jardim das Oliveiras É uma alegria muito grande estar aqui, eu quero dizer que eu já, o meu lenço aqui já encharcou De sentir o amor de Deus O amor de Deus, ele é tão grande Ele é tão grande, que a gente não pode comparar E esse amor, ele está aqui pra te abençoar nesta noite Quem sabe você entrou aqui de uma maneira, angustiado, triste, abatido Mas eu quero te dizer, que o amor de Deus está aqui pra te levantar e te colocar de pé Aleluia Vem lá minha amiga irmã Marlene Aleluia Com a permissão do pastor, nós vamos colocar de pé E vamos orar a irmã Marlene com toda a liberdade Senhor nosso Deus Nosso Pai querido Nosso Pai amado Ó Espírito Santo Tu conhece todas as coisas Abençoa agora a tua cegua Que vai falar da tua palavra para os nossos corações, ó Deus Que cada um saia daqui, Senhor Com as bênçãos tuas Em cada coração Sim, meu Deus, nós te agradecemos por tudo No nome de Jesus, amém Amém Amém